O Olhar Cansado E apesar da luta e da pouca sorte, esse herói de braço forte nunca se deu por vencido Todas as vezes que saía de viagem, sempre depois de reunir sua boiada Pedia Deus em sua oração, pra proteger cada peão dos perigos das estradas Passou o tempo e o progresso foi chegando e o estradeiro foi perdendo a profissão Hoje as histórias dos portos e pousadas, boiadeiros e boiadas só existem na canção Nos desalinhos destes seus cabelos brancos Tem uma história que o poeta não contou Cada ruga em sua face estampada É o mapa de uma estrada que o Senhor já caminhou Faz muito tempo eu ainda era criança Mas me recordo cada passo do Senhor E sem medir esforços e dificuldade Pagou minha faculdade e fez diminutos Passou o tempo e o progresso foi chegando E o estradeiro foi perdendo a profissão Hoje as histórias dos contos e pousadas, boiadeiros e boiadas só existem na canção Hoje as histórias dos contos e pousadas, boiadas só existem na canção Hoje as histórias dos contos e pousadas, boiadas só existem na canção Depois as histórias dos contos e pousada só existem na canção